Aí, ó, quem vê essa água aqui assim, né, não acredita que ela era essa água aqui de poço, ó. E o melhor não é só isso não, fica até o final do vídeo, porque não é relativo, o vídeo é patrocinado, produto não. É relativo o seguinte, uma água de poço, aonde, né, ela tá totalmente desinfetada, totalmente, né, regularizada pra banho, aonde você pode deixar seu filho tranquilo, sua esposa pode tomar banho que não afeta o cabelo, porque não tem cloro, acredite. Essa água incrível não tem cloro. Veja o vídeo até o final. Fala aí, família, que se faz a que não paga, tudo bem? Que o Senhor te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida, tá? A dica de hoje é muito top, quero te convidar a conhecer, né, o nosso canal, então já caia aqui e se inscreve, tá? A gente traz dicas de tudo, efeito madeira, deck de madeira, né, com argamassa, gesso 3D na área externa e outras coisas. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre piscina. Quem tá acompanhando o meu canal aí sabe, né, que nós apresentamos há 15 dias atrás um produto. Já conheço esse produto há muito tempo, tá? Pra que você entenda que é uma água de poço, então nós fizemos um trabalho legal e conseguimos ter uma água dessa aqui, ó, totalmente, né, top pra tomar banho. Mas o legal não é só isso. Você ter uma água sem cloro, uma água que não irrita os olhos do seu filho, da sua esposa, que não prejudica o cabelo, e uma água totalmente, né, vamos falar assim, né, desinfetada, boa pra banho. Vocês já ouviram falar em peróxido de hidrogênio? Muita gente não ouviu falar, então foi um produto que nós conseguimos antioxidar a nossa água de poço, né, porque contém muitos ferros, e é muito legal pra tratamento de piscina, olha como que tá legal. Flávio, essa piscina está há 15 dias, 15 dias sem fazer nada, nós vamos fazer o teste agora, né, aqui ao vivo com a fitinha, pra que vocês vejam, tá? Mas 15 dias, então nós fizemos uma junção, pra você entender, peróxido de hidrogênio, aqui em Maricá nós temos um cara muito bom, se você mora em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, outros lugares, em Maricá, não tem nada relativo a dinheiro, né, é um cara que eu conheci, um produto de qualidade, que é o Zadok, tá, ó, pode ligar pra ele lá e falar, ó, sou amigo do Flávio da Xfazer que não paga, e ele indicou vocês, tá, vou colocar aqui, por que que eu tô indicando ele? Porque isso aqui vende, é, é, em loja de, de piscina, e é caríssimo, tá, em loja de piscina é caro, mas só que eles compram, né, tonéis, e eles colocam, né, fracionado, e por que que eu também falo do Zadok? Por causa da qualidade que ele bota aqui, né, é algo adesivado, né, é algo puro, algumas pessoas vendem pura, tá, aqui ele bota atrás o manual e o atendimento do cara, então é que eu tô te falando, ele sabe disso, vai ver, né, não é relativo a dinheiro, não pedi nada a ele, né, tô fazendo de coração, então água de poço, né, água da rua, pra você ter uma água boa, né, clarificada, totalmente show de bola, desinfetada, é isso aqui, ó, 15 dias sem nada, e qual é o outro produto? Esse aqui também que é muito barato, com esses dois produtos, você vê, eu tenho uma piscina limpa, ó, menos cloro, tá, pra você entender, aqui tem, é, 15 mil litros, eu vou colocar 50 ml, eu uso isso aqui 20 vezes, tá, pra você entender, Flávio, ela tá decantada, né, choveu, a gente não tem capa ainda, então observe que a sujeira tá no fundo, e como que eu faço? Primeiro eu vou aspirar ela, essa água, ela vai pra uma caixa d'água de retorno, então a gente não joga água fora, tá, e depois ela volta, a piscina tá bem cheinha, tá, mas eu quero te mostrar algo que é muito importante, todo mundo que tem piscina, tem que entender o seguinte, você tem que medir o que? pH e alcalinidade, geralmente, as pessoas nem medem, né, a alcalinidade, só medem o pH, mas tem que medir, e só essa fitinha aqui que tem, e também muita gente não sabe usar essa fitinha, tá, essa fitinha você usa de qual maneira? Aqui atrás tem toda a tabela, né, do que você precisa, é uma água sem cloro, vou te mostrar, e tá totalmente clara assim, tá, eu vou fazer a drenagem dela, depois da drenagem eu vou fazer o tratamento, show? Ó, a fitinha vem assim, você tem que mergulhar ela, e dar três voltas lentamente, e quando puxar, você não pode puxar assim, porque ela tem um conjunto de cores, então você tem que puxar ela assim, ó, muita gente também faz errado assim, tá, então vamos lá. Uns 15 segundos, tá, puxei ela assim, e agora a gente vai fazer a tabela de cores, ó, observe, né, não sei se a câmera vai pegar, ó, cloro, zero, é uma água que não tem cloro, nós vamos agora pro fator pH, tá, então, ó, vamos ver o pH dessa água? Gente, estou impressionado, o pH após 15 dias, por causa do peróxido de hidrogênio, e mais o produto totalmente top, aqui, ó, perfeito, vamos ver então a alcalinidade? Gente, a alcalinidade perfeita, dentro do padrão, olha que top, tá, e aqui, é a parte, né, que você tem do, é, do ácidos, né, então aqui, ó, é, pronta, boa pra banha aqui, ó, cor certinha, tá, então, eu estou aqui até impressionado que eu achei que eu ia ter que regular o pH, pra vocês entenderem, após 15 dias, minha água tá totalmente estabilizada, totalmente estabilizada, tá, incrível, tá, então, é algo muito legal, e muita gente não conhece o peróxido, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou drenar ela, não vou colocar produto nenhum na drenagem, show de bola, e depois vou te falar como que eu faço a manutenção pra durar aí, né, mais outros dias, e essa água foi usada, né, pra banho, não nesse final de semana, tá, no outro final de semana, nós usamos, né, pra banho aqui com a família, pra você ver como que a água tá perfeita, tá, então daqui a pouco eu volto. Galera, olha que top, olha que água perfeita, perfeita, eu fico, né, um produto que pouca gente conhece, né, as pessoas não compartilham, então é isso, e agora, Flávio, minha piscina tem 15 mil litros, eu vou colocar 50 ml, né, do menos cloro agora, tá, nessa manutenção, deixa eu bater 40 minutos no, na parte de filtrar, tá, e coloco 500 ml de peróxido, gente, baratíssimo e baratíssimo, vale muito a pena, vou deixar o telefone do Zadok aqui na descrição pra quem mora em Maricá, tá, ele não vende pra todo o Brasil, é um produto que não dá nem pra embalar, ele entrega pessoalmente, tá, e o menos cloro já entrega através do site aí, mas é muito legal, e eu sei que vai te ajudar, porque eu sofri muito com piscina, né, então a gente que sofre com piscina, a gente sabe como que é, certo? Então, agora a gente vai tirar as folhas do fundo, e vou colocar no método, modo filtrar, Flávio, tá clarinha essa água de poça, nem parece aquela, não, e vai, acredite, vai ficar mais clara ainda, né, então, mais tarde a gente vai postar foto no Instagram, pra que vocês vejam, Instagram é que não paga, tá aqui, e mais uma dica top, tá aqui, Deus te abençoe, tamo junto, valeu, parabéns Zadok, tá, pelo produto, é, fiquei maravilhado, né, pela qualidade do seu produto, e pelo cuidado que você teve com a embalagem, isso é muito importante pra gente, que quer um esclarecimento, né, é muito mais do que pegar uma embalagem e dar pro cliente, tamo junto, valeu gente! Tchau! 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 E aí, ó, bebeu essa água aqui assim, né, não acredito que ela era essa água de poço, ó, o melhor não é só isso não, fica até final do vídeo, porque não é relativo ao vídeo a patrocinado, que eu digo que não, é relativo o seguinte, uma água de poço, aonde, né, ela tá totalmente desinfetada, totalmente, né, regularizada pra banho, aonde você pode deixar seu filho tranquilo, sua esposa pode tomar banho, que não acerta o cabelo, porque não tem cloro, acredite, essa água é incrível, e tem cloro! Tchau!